Música Maria Alcatiris e a Libro Geração 1974-1975 inclui Kerala Xenana Guzmão, Rodelori, Timor-Leste e Baon Secretário-Geral Fretilin, Maria Binha Muda Alcatiria Teten Ex-Premiero-Ministro Maria Alcatira, atual declaração, lheu-se conferência para a imprensa e o Comitê Central Fletulin, quinta-semana. Autenticada geração, setenta-quatro, setenta-cinco, Amilaustuã, e atu buca a Libro Malo, a Libro Malo, para atuar o balanço para Timor-Leste, depois da restauração da independência. O balanço não é importante, talvez, para ir até o momento, sem a calçaídea, sem a calçaídea, sem a calçaídea, mas com a calçaídea, mas com a calçaídea. Para ir até o momento, continua a Anoem-Bakoto, mas com a calçaídea, mas com a calçaídea, mas com a calçaídea, com a calçaídea, com a calçaídea. Tem que ir à capacidade, liderança, setenta-quatro, setenta-five, apenas impõe dinâmica de transição. A gente impõe a dinâmica de transição Dinâmica de transição Não é o nosso naranete Quando deram transição Transição para o melhor A gente faz transição para os mais jovens Não é o que acontece Mas para os mais jovens Mas é para o melhor Para a gente consolidar Paz e estabilidade A gente faz um balanço Pós-restauração, não inclui Não é o balanço saída Tem que incluir A gente nunca nega A gente não é a diferença Ponto de vista E nem a ida Rua A gente gosta Só na emacelo com escudo A líder da geração 74-75 A doutora Ramoto Conde análise, balanço e desenvolvimento Timor-Leste Desde Timor-Leste Ocum Maito Almeida dos Santos Elugayo Ziamen Almeida dos Santos Almeida dos Santos Almeida dos Santos Almeida dos Santos